Oi gente, olha só a pimenta dedo de moça, já colhi algumas, agora estão verdinhas essa aqui e também tá junto a pimenta biquinho e eu não sabia que dava contaminação cruzada de polinização porque a pimenta biquinho não arde, a pimenta dedo de moça arde, né? e eu não sabia que dava essa contaminação, então as duas estão plantadas no mesmo vaso a pimenta dedo de moça minha mãe já colheu algumas porque eu não gosto de pimenta ardida mas a pimenta biquinho eu ainda não colhi, então eu vou colher uma agora eu vou experimentar aqui e vou ver se realmente ela ficou ardida com a polinização cruzada olha, tá vermelhinha gente, ai que linda, é muito linda a pimenta biquinho, né? o formato dela, que coisa mais linda, eu vou provar, ai eu não gosto de pimenta ardida gente, vamos lá humm, dei sorte, hein? essa não tá ardida, uma delícia tem gosto de pimentão vermelho humm humm tá muito gostosa ainda bem que não teve problema eu esperava, pelo que dizem, né? que eu vi por aí que ela ia ficar ardida, mas não ficou então é isso, ó pimentinha dedo de moça não ficou ardida não contaminou, gente psico beijos de maquin o inch o chão o chão